Aleluia! Minha vontade não existe mais Eu quero a vontade do meu Pai Que envolve o coração Que me poste a direção Vou caminhar, não desiste Conquiste ser que sou feliz É muito ansomar Só pra me encontrar em ti O que me motiva É saber que estás aqui Vou caminhar, não desiste E conquistando vitória Minha vontade não existe mais Eu quero a vontade do meu Pai Que envolve o coração Que me poste a direção Vou caminhar, não desiste Conquiste ser que sou feliz Que envolve o coração Que me poste a direção Vou caminhar, não desiste Conquiste ser que sou feliz Meu nome é grande Nele tudo posso E a mim, Senhor, tu és meu valor Nada faltará Nada faltará Só que sempre o teu amor Que envolve o coração Que me poste a direção Vou caminhar, não desiste Vou caminhar, não desiste Conquiste ser que sou feliz Que envolve o coração Que envolve o coração Que me poste a direção Vou caminhar, não desiste Vou caminhar, não desiste Conquiste ser que sou feliz Amém 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 De conhecer Deixa eu representar Michele Cadê é Michele? Michele está ali atrás Michele, nova do bairro Só assin defence a congregação E eu vou nos visitar hoje como ela está morando aqui perto e de repente ela pode ficar conosco, tá bem? Também a Gleide, Santos 1 a 1 amém a Irmã Nede da Mundial e tem os dois amigos da Evangelha Lani e seus filhinhos pegar a mão dos filhinhos, estão ali e o Jefferson o Jefferson eu já consegui o Jefferson da casa, que é o pai do Davi mas ele precisa, né? dar um sim pra Jesus esses são nossos visitantes achei muito lindo a Lani, era amiga da Evangelha ela chegou com o joelhinho dela logo após não sei se é esposo dela, ela chegou com mais um o pai dela trouxe mais uma criança e eu perguntei se ele queria entrar também, ele disse que hoje não estava olhando a casa mas como é bom, né? você trazer as suas ideias seus filhos pra casa do Senhor e como é que nós vamos dizer já de nosso visitante? vamos dizer todos sejam bem-vindos sejam bem-vindos em nome de Jesus em nome de Jesus amém amém se não se vêem aqui não é outro lugar que está na casa do Senhor vamos cantar por aí para os nossos irmãos voltar mais vezes no Senhor visitantes visitantes sejam bem-vindos sua presença é um prazer com Jesus Amém Deus te ama E nós também Sinta-se abraçar O meu Pai, o Filho E o Espírito Santo de Deus Amém? Aqui é o lugar de dar a glória de Deus e aleluia Tem alguns avisos aqui Passa um vídeo Manda avisar que na quarta-feira É culpa do administrativo Do Chaco Gomes E o departamento Gênesis Estava lendo louvar lá E o pregador vai ser o nosso Pachor Jonas Por isso os irmãos Faltarem o Pachor Jonas ali Olha E No sábado A nossa irmã Manda avisar que no sábado Pela manhã Há consagração também com as crianças Os jovens Consagração com os jovens Passar aqui as crianças mais uma na sala E aguardia Viu? Tanto mamãe Traz suas crianças Né? A Bíblia diz que a gente tem que ser Inspir o nosso espírito Também que ele é verdade Né? Glória a Jesus Então trazem suas crianças Então trazem suas crianças No sábado Você trazem seu filho Sobra e você fica aqui ajudando os jovens Amém? E no sábado também A partir das 15 horas É culto com a participação das crianças Amém? Mães Então Vai ser É o culto mais alegre Os irmãos me perdoem Mas é o culto mais alegre Que é o culto das crianças Né? Esses são os navios Amém? Amém Amém Muito obrigado João Paulo Queridos Também eu quero avisar a igreja É O nosso pastor presidente Ele fez uma convocação Para toda a igreja No estado de Alagoas Semana que vem Começando de amanhã Perito de oração Nesse período de oração É Foi feito Um Marcador de texto E nós temos Nós temos aqui 10 itens Que nós vamos orar Apresentar E É o dia todo A igreja Nós vamos ter Pelo dia O esportivo vai abrir a igreja Fica com o portão aberto Aqueles irmãos que Não tiverem Nenhuma atividade Eu sei que tem irmãos Que trabalham no período da noite Outro pelo dia Eles vêm aqui na igreja E Passam a hora Dia à noite Cada obreiro A noite vai ter um Presbítero Que vai ficar com a igreja Que eles vão nos ver Orar à noite Nós vamos orar De 7 da noite Até 9 e meia da noite Uma hora de oração 15 minutos Na abertura de uma palavra E no encerramento Nós vamos fazer um círculo E vamos orar Apresentar Por 10 irmãos A petição Aquilo que está Nesse marca Cristo É em prol da conversão Nosso pastor Hoje A igreja tem o propósito De evangelizar O crescimento da igreja Não pode ser Somente De pregação A igreja Ela tem que orar Tem que apresentar As nossas autoridades Tem que apresentar Os nossos líderes Tem que apresentar Cada departamento Da igreja E aqui está contido O que nós iremos orar Por que nós vamos orar E preciso E eu acredito que Deve se estender Até se tiver oportunidade Vou dizer o pastor Que nós devemos Pelo menos Uma vez por semana Reunir a igreja Noito E um pedido de oração Em prol Exatamente Mesmo depois De a conversão Porque irmãos A igreja Tem que orar A igreja que não ora E não evangeliza É uma igreja Que está fora da peleja É uma igreja Que está perdendo Então nós estamos levantando Junto com o nosso pastor A igreja Para orar E apresentar Eu vou te mandar Distribuir No final Do mundo Se escolher Para os adultos As crianças Depois Mães jovens Os adolescentes Sempre Ao povo da igreja Se faltar Eu vou mandar Providenciar Mais Richard Pega mais O povo Fala Para o pastor Maxwell E a gente pega E cada um desses Para você apresentar Também Não só na igreja Mas você vai orar Em casa De manhã Você lê Apresenta Uma petição Nessa Nessa agenda De oração E nós vamos orando Aqui Embrado De anjo De Deus Colocou Em adoração O segundo É Prioridade Pelas autoridades Constituídas E nós temos também Um texto bíblico Que vai embasar O que querem Nós vamos apresentar Em oração Então Nós vamos entregar Esse marca texto E você deixa na bíblia Hora de manhã Amanhã O José Vai estar aqui Com a igreja aberta Se alguém quiser Que orar Pela manhã Na tarde ele vai Para casa Abre novamente E a noite Está Amanhã Está o Presidente Luciano Amanhã O som igual Terça Outro E assim Quarta Vai ter outra pessoa Que vai estar Na coordenação Do trabalho Eu quero avisar A igreja Que eu não vou estar Nessa semana Até sexta-feira Na igreja Nós tivemos Uma convocação Para uma adem Que é AGO Do Nordeste Na convenção Do Nordeste Ministro Do Nordeste E Eu estou viajando Amanhã Duas horas da tarde E só estou retornando Na sexta-feira Então a noite Então a noite Eu vou estar aqui Mas Eu quero pedir Aos irmãos Que Que não Perquem o tempo Deem para a igreja Orar Né Não é porque Eu não vou estar aqui E os irmãos No grande As irmãos As irmãs A quarta-feira É o ensaio Das irmãs Então faz isso Na Cada dia de ensaio Eu creio que vai ter mais gente Na quarta-feira Que as irmãs É o número maior E as irmãs Gostam muito de orar É isso irmãs Não é irmãs Amém Os irmãos também Amanhã à noite Vai ter um grande número De irmãos Na terça Né Na quarta-feira Na quinta Na sexta É o nosso culto E nós vamos estar aqui Orando Né Depois vamos tirar Também o período Para orar E apresentar Essas causas Então é isso Que eu quero avisar A igreja E dizer a você Que nos visita Nessa noite Que é uma alegria Muito grande De receber isso Amém Então vamos ler A palavra de Deus Eu quero já convidar Para vir A tribuna Para ler A palavra de Deus O presbítero Luciano E ele vai orar Também pelos dízimos Pelas ofertas Né Para a manutenção Da casa do Senhor Nós já estamos A propósito Já ficou combinado Que no sábado De manhã Já fez alguns dias De sol O irmão já vai começar A tapar Esse buraco Vai ajeitar E nós vamos Pitar a igreja Estamos pensando Em fazer aqui Uma mudança Do altar Né Fazer uma coisa Bem bonita E já me deu No moço No moço No moço de cada crente Né Eu nunca Eu nunca Não fechei a mão Para trabalhar Na casa de Deus Nunca 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 Mesmo Então Deus vai fazer Com que A igreja Prospere É onde chega A bênção A bênção De Deus Chega Quando eu chego Às vezes Tem bicicleta Tem moto Daqui um dia Não vai ter lugar Para encostar a carro Você se tem Nesse crente Não vai ter lugar Vai estar aqui de lado Lá onde eu estava É nosso Não tinha mais lugar Às vezes eu chegava Foi preciso eu dizer assim Irmão Soares Esse lugar aqui é meu Não deixo ninguém estacionar Aí ele chegava Alguém Dizia Não Aqui é meu pastor Aqui é dele Ninguém bota o carro aqui Então eu creio assim Aqui irmãos Quem estava com o teto velho Vai comprar teto novo Quem estava com o vestido velho Vai comprar vestido novo Geladeira não vai queimar mais Não vai queimar Limpificador E o ferro elétrico Não vai queimar mais Amém Porque a prosperidade Chegou aqui A bênção de Deus Não é A igreja universal Não é A bênção de Deus Que chegou Ao nome de Deus Passa Aí a bênção chega Amém Quantos creem essa palavra Diga amém Amém Eu já estou tomando posse Amém Pai do Senhor Para todos Amém Glória a Deus Para sempre Jesus é bom A gente está aqui No nosso meio Glória a Deus Abra a sua Bíblia No Evangelho O Senhor escreveu Mateus Capítulo 11 Glória a Deus Como se trata De um culto De missões Então vamos ler Essa passagem bíblica No nome de Jesus E vamos fazer Aquela Leitura responsiva Em nome de Jesus Capítulo 11 Versículo 1 1 A dizeres A dizeres A dizeres És tu aquele Que havia devido Os leprosos são limpos e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. E quem é aventurado é aquele que nos transforma em mim. Quantos podem dizer amém? Amém! Jesus, Glória a Deus, cadê os varões que já vão fazer um trabalho de contribuição, que recolheu os santos dias e as ofertas? Glória a Deus, o irmão sabe que, Glória a Deus, nosso presidente tem um trabalho muito extenso, muito grande. Glória a Deus que é com as nossas contribuições, que diz que as santas ofertas, que os trabalhos são feitos, são realizados. Glória a Deus, e precisamos estender as mãos, Glória a Deus, para ajudar, Glória a Deus contribuindo. Porque sem risco e sem oferta, também não tem construção de templo, também não tem manutenção dos templos, também não tem ventilador para tirar o calor. Então, de tudo isso, a igreja precisa, Glória a Deus, e para nós termos tudo isso, precisamos também, Glória a Deus, abrir a nossa mão, nosso coração e ajudar na obra do Senhor. Glória a Deus, já que não podemos sair para o exterior, para anunciar a palavra de Deus, para contribuir lá no exterior, contribuímos aqui no Santo do Mundo. Glória a Deus, quem acredita nisso, diga bem. Amém! Amém! Então, contribuí nesta noite com seus filhos e minhas ofertas. Glória a Deus, até aos MUCHES, Pai Santo e poderoso, agradecemos, meu Pai, pela sua palavra. Meu Deus, pelos louvores. Meu Senhor, por estar conosco nesta noite, por este trabalho, ao Pai, onde estamos aqui. Pai Santo e Poderoso, estenda as suas mãos. Santo e Poderosa, meu Pai. Meu Senhor, e já queremos te pedir Pelos que estão doentes, Senhor Vá restaurando saúde Vá dando saúde completa Meu Deus, a sua igreja Para que meus filhos, as tuas filhas Que estão doentes Possam estar aqui Para te adorar Na beleza da tua santidade Pai Santo, neste momento Queremos apresentar, meu Pai Meu Senhor, aqueles que vão Contribuir, Senhor Para avanço, para prosperidade Da sua obra Aqui na terra, Senhor Meu Deus, abençoe cada um Que vão, meu Pai, devolver os santos dízimos E as santas ofertas Meu Senhor, para manutenção da tua casa Meu Senhor, e também aqueles Que não tem Senhor Por motivo justo Que o Senhor abençoe da mesma forma Pai Santo, aqueles que estão desempregados Que o Senhor abra a porta de emprego Meu Pai, que haja, meu Senhor Abundância de pão Que haja prosperidade Meu Deus, no nome de Jesus Assim nós te pedimos E que agradecemos E todos dizem Amém Glória a Deus E nós vamos Devolver o nosso dízimo Para a casa do Senhor Amém Aleluia 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 A coragem e o amor, a firmeza e vontade, a fé e a emoção A igreja no tempo de Paulo, de Pedro e João Reventada, uma folha de roupa, mas nunca negada, só pede cristão A igreja no tempo de Paulo, de Pedro e João Reventada, uma folha de roupa, mas nunca negada, só pede cristão A igreja no tempo de Paulo, de Pedro e João Reventada, uma folha de roupa, mas nunca negada, só pede cristão A igreja no tempo de Paulo, de Pedro e João Reventada, uma folha de roupa, mas nunca negada, só pede cristão A igreja no tempo de Paulo, de Pedro e João Reventada, uma folha de roupa, mas nunca negada, só pede cristão A igreja no tempo de Paulo, de Pedro e João Reventada, uma folha de roupa, mas nunca negada, só pede cristão A igreja no tempo de Paulo, de Pedro e João Reventada, uma folha de roupa, mas nunca negada, só pede cristão A igreja no tempo de Paulo, de Pedro e João Reventada, uma folha de roupa, mas nunca negada, só pede cristão A igreja no tempo de Paulo, de Pedro e João Reventada, uma folha de roupa, mas nunca negada, só pede cristão A igreja no tempo de Paulo, de Pedro e João Faz a chama, a dreja simpouco Como foram os primeiros cristãos Ó meu Deus Deus, é a viva, pois veja-se novos, a traçama, a fecha-se novos, confessando em meu coração. Oh, meu Deus, é a viva, pois veja-se novos, faz a chama, a fecha-se novos, confessando em meus corações. Oh, meu Deus, é a viva, pois veja-se novos, amém, aleluia, graças a Deus, irmãos, hoje é nosso grupo de missão, e nós... Amém.